A NKVOLT aqui Fala rapaziada, beleza? Então, vamos trazer pra vocês Os desafios que vocês mandaram pra gente Lá no Instagram Que a gente tá com interatividade Bem grande lá E a gente postou no Stories, pedindo pra vocês mandarem perguntas Desafios, de Stories e tal Aí alguns mandaram desafios maneiros Aí a gente separou três pra fazer Vai aparecer agora pra vocês verem É isso, cara São esses desafios Vamos pro vídeo É isso, tamo tudo Nossa 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 Error! 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 Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, rapaziada. Estamos aqui. Manda pra gente ir lá. E é isso. Deixa com a gente.